Série B, abertura da vigésima quarta rodada e o Vila Nova em Goiânia bateu o Mirassol e ainda que temporariamente voltou ao G4, Rafael Donato de cabeça fez um a zero. Antes mesmo do intervalo, em jogada que começou a partir do tiro de meta de Denis Júnior, a bola chegou até Guilherme Parede, o meia cortou a marcação, rolou e Lourenço venceu o goleiro Muralha. 2 a 0 o Vila e o Mirassol, sem vencer a quatro jogos, despencou para a nona posição e até domingo pode ser ultrapassado por mais uma ou até duas equipes. Já na oitava colocação, o Atlético Goianiense se deu bem na visita ao Londrina no Estádio do Café. No segundo tempo, após chute prensado de Bruno Tubarão, Baralhas colocou os visitantes na frente. Nos acréscimos, com assistência de Dodô, Luiz Fernando também deixou dele e definiu 2 a 0. E o Londrina, com a décima quinta derrota na Série B, a segunda seguida pode acabar a rodada na vice-lanterna da competição. E o Londrina, com a décima quinta derrota na Série B, a segunda seguida pode acabar a rodada na Série B, a segunda seguida pode acabar a rodada na Série B.